O homem semeia uma ação e colhe um hábito, semeia um hábito e colhe um caráter, semeia um caráter e colhe um destino. Swami Shivananda, líder espiritual hindu. Acomode-se com conforto, observe sua respiração. Faça três respirações profundas e lentas para ajudar a acalmar e a concentrar. Se for bom para você, feche os olhos com delicadeza. Sankalpa é uma palavra em sânscrito que pode ser traduzida como propósito, mentalização, resolução interior, objetivo, plano de ação. Para criar um Sankalpa, é preciso definir objetivos com clareza. Deve pensar em objetivos simples, que dependam principalmente de você, e mentalizar. Também é importante priorizar os objetivos. Escolha apenas os mais importantes para você. Visualize um de cada vez até a sua realização. Outro fator essencial, discipline a sua mente. É importante controlar a mente. e pensar positivo. Frases criadas sempre positivamente. Evite usar o não. E persistência. O tempo de um propósito, de um Sankalpa, depende da complexidade e também da insistência para que essa intenção se realiza. Neste momento, definam o Sankalpa. leve sua atenção para o centro do peito. Onde está localizado o Anartha Chakra. É aí que brotam as qualidades de compaixão, generosidade, amor incondicional. A sua respiração continua fluindo naturalmente. A sua respiração continua fluindo naturalmente. E pense em um objetivo e um Sankalpa. Simplesmente pense. É importante também deixar surgir algo naturalmente. É importante que os seus objetivos, o seu Sankalpa, não cause sofrimento a outros seres. Aí, no centro energético do coração, também nasce a qualidade da compaixão. Agora, crie uma frase no tempo presente, objetiva, direta, com palavras simples. Vou dar uns exemplos. Tenho confiança em mim. Desenvolvo meu potencial. Minha saúde é perfeita. A frase deve ser curta, repleta de significado. Afirmação curta, positiva, objetiva e com verbo no tempo presente. Defina um Sankalpa profundo e pessoal. Memorize a sua afirmação. Memorize a sua afirmação. Com as mesmas palavras e com a mesma ênfase. Observe a sua respiração. Inale profundamente e, enquanto exala, pense no seu Sankalpa, a frase que você criou. Inale e, enquanto exala, repita mentalmente a frase que você criou, o seu Sankalpa. Como as mesmas palavras e com a mesma coisa, a mesma coisa que você criou. Plante o seu Sunkkálpa em terreno fértil na sua mente. A sua intenção já existe vibracionalmente no Universo. Agora, fixe em sua mente a afirmação e mentalize-se vivendo a situação. A Ananda. Relaxe. E guarde no seu coração e na sua mente o Sunkkálpa que você criou. A sua atenção está novamente na respiração. Acompanhe a respiração no caminho psíquico. Do umbigo à garganta quando inala. Inala da garganta ao umbigo ao exalar. Inala do umbigo à garganta. Exala da garganta ao umbigo. 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 A centelha divina que habita em mim saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Meu nome é Valéria Guizo, instrutora de yoga, meditação e líder de yoga do riso. Quero deixar aqui algumas orientações sobre o Sunkkálpa que você criou. Identifique uma pessoa que tenha realizado o objetivo que você pensou. Também você pode representar esse objetivo com uma imagem. Coloque essa imagem em um lugar visível para você. Um lugar que você olhe todos os dias, várias vezes por dia. E cada vez que olhar, mentalmente, repita o seu Sunkkálpa. Com as mesmas palavras, com a mesma ênfase. Você pode repetir por três vezes. Para repetir o Sunkkálpa, lembre-se. Faça três respirações profundas e lentas olhando para a imagem. Inale. Inale. Mentalmente repita a frase quando estiver soltando o ar. E viva com alegria, com disposição, bem-estar, com princípios éticos, sempre lembrando da compaixão. Qualquer dúvida, pode me mandar aqui pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Gratidão. Namastê. Seja feliz. Música 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 Música